Você consegue fazer um desenho em um segundo? Oi, eu sou a Júlia e hoje a gente vai aprender a fazer o desenho mais rápido do mundo. Mas antes, curta os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para você não perder nada. Se você quiser mais experiências, você pode fazer parte do Clube de Assinaturas do Cientista Criativo e receber todo mês, na porta da sua casa, experiências de eletrônica, robótica e biotecnologia. Ah, e se você utilizar o cupom de descontos que está aparecendo na tela agora, você vai ter 10% de desconto no seu primeiro mês de assinatura. O desenho mais rápido do mundo. O desenho mais rápido do mundo, mas não dá para desenhar um cachorro em um segundo. A não ser que você seja uma impressora Super Master Blaster. Vitor, nada na vida é impossível. O desenho que a gente vai fazer é um desenho fractal. Os fractais são desenhos formados por desenhos menores que se repetem. Por exemplo, olha esse desenho muito louco infinito. Agora chegou a nossa vez de criar o nosso próprio fractal. A gente vai precisar de três materiais. A tampa de um pote velho que você tem em casa, um prato e um pouco de tinta. Mas atenção, a tinta tem que ser pastosa, tá? Eu vou derrubar um pouquinho de tinta no centro do meu prato. E agora eu vou tapar o centro com essa tampa de pote com força. Tipo esmagando. Uau! E se você quiser, você pode fazer vários fractais que se conectam com várias tintas diferentes. Tipo esse aqui, ó. Eu botei três pinguinhos de tinta. Vou pegar de novo a minha tampa e... Tcharam! Parece até o coração, olha! Foi? Mas como que o fractal se formou? Depois que a gente esmagou a tinta e separou a tampa, a tinta que estava no centro se desgrudou primeiro para dar espaço para o ar passar. E esse desenho que a gente vê é o caminho do ar empurrando a tinta por onde ele passa. Olha só o nosso desenho. Ele parece os galhos de uma árvore, mas também os veios das folhas. Ou um desenho feito com traços muito da hora. Os fractais são legais porque essa é uma das maneiras da gente perceber a presença da matemática na natureza. Se a gente usar um microscópio para ver quando a água está se congelando, a gente vai perceber que várias formas geométricas vão se formar a partir de um único ponto, virando uma linda estrela de seis pontas. Mas sabe o que também é um fractal? Dois órgãos que estão dentro do nosso corpo, o nosso pulmão e o nosso cérebro, são formados através de um único ponto. Eles também são fractais. Mas essa não é a única curiosidade dos nossos órgãos! Você sabia que se a gente pegar todas as dobrinhas que formam os fractais do nosso pulmão e esticar? Elas vão ter o mesmo tamanho de um campo de futebol! Foi o jeito da mãe natureza de fazer com que o nosso pulmão coubesse dentro do nosso corpo. Não é legal? Sabida essa natureza, né? Sabida e matemática! Viu como é simples e como a ciência e a tecnologia estão presentes em tudo, absolutamente tudo, até mesmo dentro da gente? Eu te espero no próximo Tec em Casa. Tchau! Depois que a gente esmagou... Depois que a gente esmagou a tinta e separou a tampa... Espera aí, não posso. Espera aí. Tchau!